Uma manhã de sábado, ou em primeira manhã um encontro marcado para ouvir um pré-candidato. É um cenário político que hoje está, nacional, tomado por corrupções, tomado por tudo enquanto é de um inimigo que tem, de ataque diretamente aos trabalhadores, com reforma trabalhista, com reforma de previdência, e você conseguir chegar e você ver um auditório lotado nesse dia de hoje. Isso aqui não é porque as meninas não acham muito bonito não, porque eu não acho, as meninas não estão aqui porque as pessoas são bonitas não. Estou aqui simplesmente porque a gente acredita na transformação do Maranhão que já iniciou. Nós acreditamos que nós temos que manter o que temos hoje e trabalhar para melhorar muito mais.